Pessoal do Instagram agora, olá olá, beijo, obrigada pela companhia, valeu demais a participação de vocês. Fiquem com a gente, nesse momento eu vou comentando aqui com o pessoal que já estava com a gente, do Facebook e também da plataforma, sobre os nossos temas de hoje, comunicação eficiente e negociação. Uma sem a outra não sobrevive. Estava dizendo que nós negociamos o tempo todo, negociamos em casa com os filhos, negociamos em casa com nossos pais e maridos. Essa negociação e essa comunicação que eu quero trazer para vocês hoje, não é só para o ambiente profissional não. Eu acredito que quando temos uma melhor comunicação conosco e com o outro, a nossa vida melhora e melhora muito. Quando aprendemos a comunicação efetivamente, ela funciona. A gente consegue ter bons resultados na vida. E quando eu tenho bom resultado na minha vida pessoal, na minha vida com a minha família, automaticamente eu consigo ter um bom resultado também no meu ambiente profissional, né? Porque há uma extensão. É claro que temos que saber dividir. Mas eu quero trazer hoje aqui dicas para a sua vida. E aí você vai agregar essas dicas no profissional, no pessoal, na sua área escolar, enfim. Onde é que você quiser. Bora começar? Então, eu sou a Lili, sou jornalista, você que está aqui conosco pela primeira vez nessa nossa websérie. E lembrando que é toda segunda-feira, 12h30, estamos juntos aqui. Sou jornalista, também agora consultora, também faço mentoria aqui na Voito. Tenho dois cursos super bacana. Vou mostrar para vocês e vou falar desse curso para vocês, dos dois, porque os cursos são extremamente importantes para o nosso papo de hoje. Então, se você quiser se aprofundar cada vez mais nos assuntos que estamos conversando aqui hoje, hoje, você tem duas ferramentas aqui pela Voito, que são dois cursos ministrados por mim, com o apoio de toda a equipe Voito, tá? Com um material super rico, muito bacana, super dinâmico, que você pode adquirir para continuar tendo seu aprendizado aí sobre comunicação e negociação. Eu vou até deixar os links aqui para a galera conferir dos cursos. Ótimo! Então, como eu disse, sem vocês não dá, não existe comunicação sem feedback, e graças às nossas mídias digitais é possível ter esse feedback online toda hora, o tempo todo. Eu não quero que você pense que aqui é unilateral, a participação é importante, porque quando você me manda a sua pergunta, quando você manda para mim o seu questionamento, tanto para mim quanto para a Ana, a gente consegue trabalhar até melhor os nossos temas, e deixando as nossas aulas cada dia melhores, cada dia mais gostosas e cheias de aprendizado. Eu quero que sua semana comece, você colocando em práticas, assim, algumas dicas que eu vou colocar aqui para você, para que você tenha uma semana maravilhosa. Eu sei que é possível ter uma semana maravilhosa, independentemente dos seus desafios aí, ter uma comunicação positiva consigo e com o outro faz a diferença no seu dia a dia. Eu sou prova viva de que é possível você passar por desafios e mesmo assim, continuar mantendo uma comunicação de gentileza, uma comunicação eficiente, uma comunicação tranquila, não violenta com o outro. Bora começar? Bora? Bora lá. Já tem galera aí conosco, galera vai entrar no pessoal do Instagram, Facebook. Boa tarde, o Ícaro, o Douglas, todo mundo já deu seu alô aqui na plataforma. Obrigada povo, bora lá, vamos começar. Olha só, gente, hoje nós vamos falar então sobre comunicação eficiente e negociação, juntamos os dois porque um é parceiro do outro, um sem o outro não sobrevive. Uma boa comunicação também tem que ter boas formas de negociação e sem uma boa comunicação você não negocia de jeito nenhum. Mostramos aqui, sempre trazemos para vocês coisas que vocês podem continuar pesquisando, tá? Olha aqui ó, comandar equipe à distância requer boa comunicação e disciplina, meu amigo. Essa boa comunicação eu quero que você entenda. Boa comunicação não é ter apenas boa direção, não é ter boa voz, não é saber palavras extremamente rebuscadas. Boa comunicação, principalmente quando você está à distância ou por telefone ou por escrita, é saber escrever efetivamente o que você quer dizer, saber pontuar muito bem e pela sua voz utilizando muito bem o seu tom de voz e palavras que vão estar em locais corretos, sem julgamento. Isso é possível, Lili? É possível. É possível eu mandar uma mensagem para a minha equipe dizendo que eu preciso que essa equipe se empenhe um pouco mais porque estamos no final do mês, precisamos bater a meta de uma forma que vai motivá-los em vez de só pedir e cobrar. É possível. Em vez de eu dizer, ô pessoal, precisamos aí ganhar uma grana porque vamos correr, todo mundo suando, estou vendo aí gente com corpo mole, bora trabalhar que a gente tem que bater a meta, a meta depende de vocês e é só com meta que a gente tem dinheiro. Esse é um áudio que eu posso mandar para a minha equipe, certo? Mas eu posso mandar um dia. Olá pessoal, estou aqui para contribuir com vocês, o mês, final de mês está chegando, tenho certeza que essa é uma semana decisiva, conseguiremos juntos bater a meta porque assim teremos o nosso prazer de ver o nosso trabalho sendo reconhecido. É diferente? Você que está em casa percebe a diferença? Você que está me assistindo aí no Instagram percebe a diferença? Eu disse a mesma coisa, eu cobrei a mesma coisa, mas eu disse de forma diferente. Não é o quê, meus amigos? É como eu digo. Continuando, saber negociar é mais do que uma necessidade, é uma obrigação. Aquela história é porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou dono, porque eu sei mais, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais aquilo. Isso não existe mais. Hoje nós estamos precisando de pessoas que tenham habilidades sociais. Conversamos na nossa primeira aula, saber entrar, saber sair dos lugares, saber permanecer em determinados lugares e falar com diferentes tipos de pessoa. E é o que eu desejo para a sua profissão e eu desejo para a sua vida, efetivamente. Juro. Verdade mesmo. Olha aqui, o Facebook comprou o aplicativo WhatsApp por 16 bilhões. É, meu filho. Serviços que atingem a casa do milhar são incrivelmente valiosos. Hã? Esse menino não é esperto não, né? Ele é mais que esperto, né, Ana? Volba sou eu, essa cara aqui. Dona do Facebook, Instagram, WhatsApp... Tudo! Porque ele entende o que é comunicação e cada dia a mais, ele põe a ferramenta. Agora, veja só. Ter a ferramenta WhatsApp, Facebook e Instagram não significa que você é uma pessoa que sabe se comunicar direito. É impressionante como as pessoas acreditam que as mídias digitais, elas dão a elas a condição de serem ótimas comunicadoras. Meus amigos, a comunicação, esse é um meio de comunicação. São meios para comunicação. Mas a sua forma de comunicar, de escrever e de falar é tua. É você que tem que melhorar. Não adianta ir para o Facebook achando que você é o rei da cocada preta, entendeu? E não sabe fazer uma comunicação e depois começa todo mundo me liga. Nossa, Lili, eu postei um negócio, eu queria que você desse uma olhada, deu uma repercussão tão estranha. Eu vou ler, eu falo, cara... E cada meio, né, Lili, tem uma linguagem adequada. Exatamente. Tem meio que requer uma linguagem um pouco mais formal. Tem alguns que dão uma linguagem que você pode ser mais coloquial. Então, você tem que saber usar a comunicação adequada. Exatamente. No meio que você está divulgando, né? Exatamente. E o mais importante é saber que essas redes sociais, elas deixaram de ser apenas um espaço ali, parado e deixado de lado. Hoje é forma de ganhar dinheiro. Hoje é ferramenta para RH procurar um pouquinho suas habilidades sociais. Hoje é espaço para a gente saber, será quem é aquela pessoa, quem eu devo confiar? Então, cuidado com o que você posta e como você fala também. Falar bem possibilita o desenvolvimento profissional, diz o especialista. Olha só, gente, dominar a oratória é importante não apenas para falar em grandes plateias. Eu falo isso muito para os meus alunos, para os meus treinados. Não é só para você chegar e fazer uma palestra para duas mil pessoas. Ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória é importante na sua carreira. É importante para você procurar um emprego. É importante para você liderar a sua equipe. É importante para você conversar na sua casa com a sua família. Eu não estou conseguindo conversar com os meus filhos. Mude sua forma de comunicação. Observe mais. Isso aqui, além de aumentar a autoestima e o amor próprio, eu sei conversar com o outro. Eu tenho postura. Vamos começar lá. Vamos lá. Depois disso, mostramos para vocês que 71% durante uma pesquisa diz que comunicar efetivamente é importante para a boa liderança. Eu colocaria 90%. Eu colocaria 90%. Para ser líder, eu colocaria 90%. Para você ter uma boa liderança, a comunicação ocupa 90% do seu tempo. Porque o líder qual é? O líder não é aquele que estimula, motiva, observa, orienta e cobra. Tudo isso ele faz por meio da comunicação. Seja ela escrita, seja ela falada e mais do que isso, a verbal e a não verbal. Ou seja, para mim é 90%. 31% diz que líderes, no geral, são efetivamente comunicativos. Bom, eu gostaria de estar dizendo que 90% dos líderes são efetivamente comunicativos. Os líderes têm que aprender a boa comunicação com eles mesmos e com o outro para que ele tenha bons resultados. E o mais importante, saber como que o outro se comunica. Qual é a forma de comunicação, de aprendizado dos seus profissionais. Como eles aprendem aí? Eles são auditivos visuais ou sinestésicos? Ah, mas eu conto para a Maria. De um jeito a Maria pega para a Evelina e eu preciso desenhar. Precisa mesmo. Porque ela pode ser visual e a outra é auditiva. Olhar para o outro também é muito importante, tá gente? Para a gente ter uma comunicação assertiva, uma comunicação mais positiva. A Monique mandou um abraço para a gente, né? Mandou um e-mail, não foi? Mandou um e-mail, a Monique. Só para a comunicação mais linda que a gente recebeu da Monique, enquanto eu vou passando aqui, né Ana? Enquanto eu vou abrindo da Monique, eu só vou ler o de hoje. Ah. O de hoje, o Rogério, que já fez seu curso e está sempre aqui com a gente, escreveu assim, Lili, primeiramente queria te dizer que admiro o seu trabalho. Fiz o curso de oratório e suas dicas estão fazendo muito efeito na minha carreira. Tá vendo? Já deixei o link aí se você quer desenvolver essa habilidade. O Rogério já está falando aí que as dicas da Lili, ó. São top. E é verdade mesmo. O Rogério que acompanha o meu curso, eu conto e digo isso no curso, que eu falo que você já tem o caminho, se você já tem o conhecimento. O que eu levo para você é luz, né? É dar brilho àquilo que você não está entendendo, que você não está enxergando. São técnicas que você agregando ao seu estilo, agregando a você, você cria o próprio estilo. São técnicas muito bacanas que eu coloco em prática. E aí o Rogério dizendo que coloco em prática, já para mim já é assim, o pagamento pelo nosso trabalho, né? Como eu disse e sempre falo aqui, a minha missão é contribuir com as pessoas, para que elas tenham uma forma de comunicação diferenciada. É para eu mostrar que dá certo. Porque eu faço em mim e dá certo. É possível sim. E a gente vai aqui, o que é comunicação e o que é negociação. Daqui a pouco a gente lê o e-mail da Monique, que é uma fofa, que gosta muito do nosso trabalho. Bom, comunicação, gente, tudo que é transmitido, tá? Comunicação é composta por todas as formas de transmissão de conteúdo, seja o conteúdo escrito ou verbal, né? E é a forma como você se conecta com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Então tem a comunicação escrita e tem a comunicação oral, tá? Aqui nós estamos falando só da comunicação verbal. Aqui ainda nós temos a comunicação não verbal. O que é isso, Liliane? 93% da nossa comunicação é composta pelo não verbal. Os gestos, né? Pelo nosso tom de voz, pela ênfase que damos a nossa voz, as palavras, como elas saem da nossa boca. O nosso olhar. Os nossos movimentos corporais. Quantas vezes você não precisa nem olhar e você já sabe, nem falar e você já sabe que a pessoa está aí chateada. Por exemplo, essa cara aqui. Todo mundo já sabe que o negócio não tá bom. Se eu fizer assim, mãe, quando eu olho, fala menino. Você nem fala menino, né? Você faz assim, ó. Essa é a comunicação não verbal. E é essa aqui que eu quero pegar com vocês. Pra ter uma comunicação positiva, alinhe a sua postura, a sua comunicação não verbal, o que você está dizendo. Não adianta você chegar numa reunião com seus liderados e falar, querendo motivar a equipe, dizendo Hoje eu sei que vocês vão conseguir, porque nós... Olha o não verbal que você está transmitindo pra essas pessoas. É confiança. Eu tenho certeza que vamos conseguir. É mudar essa fisiologia, mudar o seu rosto também. Não é só as palavras que saem. Elas são 7%, tá? Apenas 7% da nossa comunicação. Seja escrita, seja falada. O restante, nós temos toda uma comunicação que é o nosso corpo. Há um livro, tem vários livros, mas um deles fala, o corpo fala, né? Ele fala mesmo. Exatamente. Nós temos uma querida consultora que eu gosto muito, também faz parte do Instituto Você Junto Comigo, consultora que dá voito, a Carol Portilho, que trabalha exatamente só sobre isso, né? Decifrando as pessoas, os movimentos, como elas se comportam, espelhamento, né? Então tem várias técnicas pra você ver que a comunicação não verbal, ela comanda a nossa comunicação. E tem uma coisa que as pessoas não sabem. Na verdade, quando eu dou minhas palestras, as pessoas falam assim, Lili, você tá trazendo aqui uma coisa tão óbvia. É óbvio. É muito óbvio. Mas vem comigo, porque eu vou dizer pra você o seguinte. Se esse fluxo que eu mostrar pra você aqui não estiver completo, a sua comunicação não é efetiva. Acompanhe. Pra uma boa comunicação, ou pra se ter uma comunicação, eu preciso ter um emissor, aquele que diz a palavra, no caso aqui, né? Diz a informação, no caso aqui sou eu. A mensagem, no caso aqui estamos falando sobre comunicação efetiva e negociação. Preciso de um receptor. Receptor são vocês que estão aí recebendo essa informação. Eu preciso de um canal. Então estou me utilizando da plataforma, do grupo. Estou me utilizando do Facebook. Estou me utilizando também do Instagram. Então este é o canal. Lili, então sua comunicação está efetiva? Estou no meu dia a dia. O que eu ponho aqui? Tá bom. Você líder, você sua equipe, a mensagem que você quer transmitir, você fazendo essa transmissão durante uma reunião, que é o seu canal. Você liderado, aqui, os seus chefes aqui, você querendo passar uma informação de um novo projeto, que é a mensagem, e um canal. Comunicação ok? Então já temos uma comunicação aqui? Não. A comunicação, ela só é efetiva quando há o feedback de ambas as partes. Por isso que quando eu comecei, eu falei, mande pra mim. Manda conversa, bate papo, manda pergunta, sugestão. Lili, você tá mais triste, tá falando rápido. Lili, eu não entendo o que você fala, porque eu preciso do feedback. E aí eu vou dar o feedback pra vocês, daquilo que vocês me mandarem. Já tem até feedback aqui. Ah, meu Deus, lá vem mais um feedback. Vamos lá. Primeiro vamos falar da Monique, que a gente citou. Pois é, Monique. Ela tá aqui no Instagram também, mandou assim no Instagram. É notável o seu prazer em passar para todos o seu conhecimento. Gosto mesmo. E ela mandou também no e-mail, assim, o e-mail que a gente trocou. Ela falou, Ana, te acompanho em quase todas as lives pelo Instagram. Estou amando as soft skills com a Lili. Uma fera em comunicação. Oh, tá vendo? E a gente tem do Rogério também, um que eu também concordo com ele. Lili, quando você faz essas demonstrações, caras e bocas, eu me racho. É muito engraçado, mas eu aprendo muito. Olha esse feedback aí. Isso é ótimo. Você viu que minhas caras e bocas fazem exatamente o efeito que devem fazer, né? Que elas devem fazer. É a sua linguagem não verbal. É a minha linguagem não verbal. E no meu curso, né, Rogério? Maria, quanta caras e bocas, hein, Maria? Gente, eu ensino na prática. E isso é feedback. Olha que legal. Se você, a partir de agora, neste momento que estamos juntos hoje, só levar isso aqui de aprendizado e colocar em prática uma vez por dia, depois voltar aqui pra me contar, eu vou estar muito feliz. Porque isso aqui é da comunicação social. A gente aprende em comunicação social. E eu comecei a perceber que é o que falta na nossa comunicação na vida. Sabe? É o gestor que fala pro funcionário que usa uma mensagem estranha, um canal ruim, aí não tem o feedback, aí ninguém entendeu ninguém, aí tem um negócio chamado ruído aqui no meio, vira uma confusão, né? Aquela história assim, me entrega o documento, né? Documento pra ser enviado. Ah, fulano foi demitir, fulano... Sabe aquelas coisas, aquela confusão que ninguém entende? Tá aqui, ó. E, Lili, o Ícaro até fala isso aqui nos comentários. Eu creio que os ruídos seriam os gargalos da comunicação, né? Sim! E sabe de quem é a responsabilidade do ruído? Do emissor. Porque se ele não cobra o feedback do receptor, ele deixa que o receptor entenda a comunicação do jeito que ele quiser. É! E, gente, nós representamos... Olha só, cada um de nós representamos a nossa realidade a partir das nossas experiências. E cada uma de nós aqui temos uma experiência diferente, independentemente de eu ser jornalista, você é jornalista, Evelina é jornalista, Maria é jornalista. Não importa, cada uma vem de uma realidade. E se eu não me atento a isso, que eu tenho que me comunicar com as pessoas de maneira efetiva, pra que elas efetivamente entendam e que elas deem o feedback e eu tenho resultado positivo, nós vamos continuar tendo os ruídos. E nós vamos continuar tendo uma comunicação sem eficiência, negócios sendo fadados, ó. fracasso, porque eu vejo isso. Empresas com atendimento péssimo. E aí você vai conversar com o gestor, ele diz, são as pessoas que não funcionam, né? Sempre tá lá fora. Não pergunta, não faz feedback. Quando chega o feedback, ignora o feedback. Joga fora o feedback. Meus amigos, esse aqui, ó, é o caminho pra boa comunicação. Saiba falar, utilizar bem a mensagem, utilizar um bom canal de comunicação, pro momento adequado, na hora adequada. Entenda quem é o seu receptor, quais são as pessoas que estão ali. Busque o feedback e dê feedback. Caminho, tá? Vamos pra negociação. Aqui colocaram uma palavra. É latim, deve ser, né? NEC, mas ótimo, deve ser. Negar ócio. Que é a negociação, tá? Negócio, tá bom? O que é uma negociação? Quem sabe aí? Vai, digita aqui pra mim enquanto eu vou falando, mas assim, me dê um exemplo de uma negociação. Quando alguém está fazendo o quê? Em qual hora? Pode ser profissional, pode ser pessoal, tá? Enquanto isso eu vou dizendo, ó, negociar é um processo na qual duas ou mais pessoas conversam entre si sobre determinados temas e entram em consenso no final. Ô gente, o que é o consenso? Nós conversamos isso na aula passada sobre pensamento crítico e pensamento criativo. O consenso não significa que eu gostei e o outro também. O consenso é quando paramos e falamos. Pra ambas as partes, mesmo discordando de algumas coisas, esse acordo, esse fechamento é bom. Olha que bacana. Negociar não é falar, nossa, quando é assim, maravilhoso, ai que bom que você gostou, ai eu também amei, ficou bom pra mim, ficou bom pra você, ok. Mas às vezes no ambiente de trabalho, você tem que negociar uma hora com o seu chefe. Você tem que abrir mão de alguma coisa por algo maior. Por algo maior. Então você tem que falar, chefe, eu quero sair mais cedo porque eu tenho um evento, ele vai falar, ok, mas no outro dia você vai ficar mais. Mas isso é uma negociação, né? Na venda, como é que, como é que, em outra, a negociação quando bem feita, não só nas empresas, como que a gente colocou aqui, mas também no judiciário hoje, né? Que a negociação, que a mediação de conflitos, a mediação do conflito, que é essa negociação é mais próxima, isso tá acontecendo direto no judiciário, né? Eu, quando o repórter, cobria direto a semana da conciliação, né? E tudo isso depende da comunicação, tá? E não, na venda, a negociação serve nessa troca. Eu quero uma coisa, você também quer, você me dá o dinheiro, eu te dou aqui, cada um vai pra sua, negociamos. O que eu quero que vocês levem aqui desses conceitos iniciais da negociação? Que ela só é efetiva quando ela é boa pra ambas as partes, ou quando há esse acordo, quando há esse consenso entre as partes. Não há, não é possível, igual a comunicação, não é possível haver comunicação se não respeitar o fluxo, e não é possível, não é possível haver negociação quando não se tem um final em que ambas as partes dizem, ok, tá, vou abrir mão aqui e vou, porque isso não é negociação. Quando é unilateral, não é negociação. Entendem isso? É imposição. Entendem? Então eu tô dando nome a algumas coisas que talvez vocês aí já conheçam, mas eu tô dando nome. Quando é unilateral, eu chego e digo, eu quero que vocês façam, eu vou, eu mando que vocês façam, isso não é negociado. Não adianta o líder chegar e falar assim, aqui, negociei com a minha equipe, vamos trabalhar o carnaval direto, 12 horas, a equipe fez voodoo do chefe, sabe? Colocou o nome na boca do sapo do chefe, mas ele diz, imagina, fiz uma comunicação ótima, durante a reunião, todos, ninguém disse absolutamente nada. E aí eu pergunto pro líder, você pediu feedback? Eu não. Imagina se eu peço. Falei, então peraí, então você já tá sabendo que não foi uma negociação, foi uma imposição. Em segundo lugar, você não fez uma comunicação, você fez um comunicado. E você não pediu feedback, porque você sabe que não é correto, né? O cara já tá lá, o funcionário já fala assim, ah, que aquela perna na marchinha de carnaval, hum, no alalaô, né? E aí o cara não entende por que que ele volta, né? Não, o cara não entende por que que ele volta de viagem, a equipe está desestimulada, chateada, magoada, sem bater merda e ele fala, povo preguiçoso, né? Dodiu tudo. O cara não entende. Você pode até colocar a galera pra trabalhar os quatro dias de carnaval. E é possível você negociar isso com uma boa comunicação, a galera não querer colocar teu nome na boca do sapo. É possível quando você tem uma boa comunicação. E Lili, tem uma dúvida que eu separei do Ícaro, que é justamente sobre isso. A timidez pode ser considerada um ruído no fluxo de comunicação durante uma negociação? Não. A timidez, ela pode ser considerada apenas uma... Deixa eu... Vou te dar uma palavra aqui, Ícaro. Ela não é um ruído. Ela é uma falta. Ela é uma falta. Se durante uma negociação você está tímido pra negociar ou pra conversar, não teve um ruído, teve uma falta, né? Então o que eu digo das pessoas que se sentem ou se acham tímidas? Primeiro lugar, a gente tem que descobrir o que te leva a ter esse medo, essa preocupação. O que o outro pensa. Então você tem medo de falar e ser julgado pelo outro. Ou o seu medo é apenas de falar e achar que tudo que você fala não é bom? Só tem esses dois motivos. Que as pessoas têm medo de falar em público, medo de colocarem suas opiniões. O que o outro vai achar? Então vou ser julgado. Aí eu não sou bom o suficiente pra falar. E aí eu guardo isso e vou pra timidez. Gente, tô falando de timidez na comunicação, tá? De uma forma geral, né? De uma forma geral. E aí você tem que descobrir qual é o seu ponto e como trabalhar. Exatamente. Pra uma boa e outra. Quero dizer pros tímidos, né? Que as pessoas que são mais quietas, recatadas, isso não tem problema nenhum. É de personalidade, é de estilo. Tímidos. Ter uma boa comunicação não significa ser expansivo, né? Ser todo esfusiante. Nossa, agora eu vou ter que chegar na frente do povo e pular igual. Nossa, eu não dou conta. Já tô suando só de pensar. Tímidoso. Ter uma boa comunicação é construir em você o conhecimento, criar bom script ali na sua cabeça, observar o seu não verbal, acreditar no que você tá falando e ir lá falar no que você acredita. Não há necessidade de você partir de agora, tô te estimulando a ter uma boa comunicação, não é pra você ficar na frente de 200 pessoas e fazer aquela palestra gigantesca. Eu estou estimulando pra que você tenha uma melhor negociação no seu ambiente de trabalho. Pra que você tenha uma melhor comunicação na sua escola, na sua universidade. Porque quando eu guardo a informação, lembre-se, se eu não falo o que eu quero dizer, se eu não coloco pra fora pro meu receptor, ele vai entender o que ele quiser a partir do meu não verbal. Entende, tímido? Veja, se eu não falo pro meu receptor o que eu estou pensando. Ele tá ali, vamos pôr a mãe, vamos pôr o seu chefe. Você tá com timidez aqui, seu chefe tá ali. Você não colocou a informação que você quer. O seu não verbal é exatamente esse aqui, ó. O seu chefe, ele vai ler do jeito que ele quiser. Ou ele pode dizer, esse é muito tímido, ele tá com medo, ele não tá preparado, ele é despreparado. Ou seja, quando eu não externo o que eu quero dizer, quando eu não coloco pra fora. Seja de forma escrita, que pode ser uma forma legal, que é um desafio maior. Seja de forma verbal. Seja de forma verbal, utilizando também o meu não verbal, eu dou ao outro o direito de ele entender o que ele quiser. Então, aos tímidos, eu sempre digo, é possível vocês tirarem essa timidez, nem que seja por um momento. A gente trabalha isso. E mais, pega esse ego, que é um pouquinho, né? Ah, ninguém vai me entender, todo mundo vai me julgar e eu não sou bom o suficiente. Nós também estamos sendo egoístas, né? Porque nós estamos guardando pra gente e acreditando que não somos capazes. Quando verdadeiramente você é. Você pode. É possível. Será que ficou claro? Acho que ficou mais do que claro. Deu pra eles pegarem? Ele falou bacana, obrigada pela resposta. Por nada. E saiba, independentemente de você ser tímido, todas as habilidades pra ter uma boa comunicação você tem. É só buscar, né? Olha lá, como essas habilidades podem influenciar seu dia a dia? Acabei de falar aqui, até na resposta eu já andei, então vou sapecar aqui, tá, pessoal? Apresentar bem em público, né? Então, se seu objetivo é ter uma boa comunicação em público, você já é mais extrovertido, ou você é um tímido que fala, chega, isso não é mais pra mim, já me escondi demais, tô na hora de abrir minha, né, colocar minha cara no sol e tá aqui, ó. É um bom caminho se apresentar bem em público, com uma boa postura, procurando uma boa voz, tendo esse ritmo, né, que eu gostaria que vocês me dissessem também, me dessem um feedback. Mas eu trago esse ritmo, essa velocidade, quando eu falo em público com vocês. Então, eu tenho um ritmo, eu dou ênfase às palavras, eu uso bem minha dicção, eu trabalho muito bem o volume da minha voz, eu mexo bastante com o meu não verbal, tenho sempre uma postura muito firme. Então, são essas técnicas aqui, ó, pra você fazer uma apresentação em público, até pra você começar a fazer aqueles vídeos nos stories do Instagram, sabe? Porque você quer chegar lá na obra, tem muito engenheiro com a gente aqui, não tem? Chegar na obra e falar, ó galera, tô aqui com a minha turma e tal, até pra você se sentir mais confortável. São habilidades importantes. Melhorar a sua liderança, já dei bons exemplos aqui, e é fato. Facilitar o contato com os clientes, principalmente por telefone. O telefone, ele não te vê, mas é possível você utilizar o não verbal pro telefone, né? Que é o seu tom de voz, que é a forma, o ritmo que você dá à sua colocação. A ênfase, que é o grifo que você dá no que você quer deixar mais firme. É a utilização dos gatilhos emocionais, que eu ensino no nosso curso de vendas. Quais são esses gatilhos que podemos disparar, inclusive, por telefone? Mas pra isso, eu tenho que ter uma comunicação, né? Que eu acredito no que eu estou falando. Que eu tenho aquilo ali escrito, tá? Compreender o desejo do cliente é excelente, usando o fluxo da comunicação corretamente e fazendo uma negociação desejada. O que o seu cliente quer efetivamente de você? Ele quer mais atendimento? Ele quer melhor preço? Ele quer mais vantagens nos produtos que você oferece? Ele quer que você diga quais são os benefícios? Que você agregue valor? Que você mude o ambiente da sua loja? O que o seu cliente quer? É o feedback, né? Que é o feedback. É perguntar. O que a sua equipe quer? Quais são os desejos da sua equipe? Qual é o seu desejo? Você quer crescer 10%? Você quer melhorar o seu faturamento? Ou você quer melhorar o seu atendimento? Quais são os seus desejos? Uma boa comunicação consigo e com o outro, você consegue chegar e compreender isso. Você consegue vender uma ideia ou conseguir barganhar. Com uma boa comunicação você consegue também essa negociação, né? Eu vendo uma boa ideia pra vocês. É possível. E vender uma boa ideia com verdade. Uma coisa que funciona efetivamente. Não é vender mentira. Que aí aqui não existe. Em nenhum dos meus cursos, em nenhuma das minhas falas, em nenhum dos projetos da Voito. Nenhum, nenhuma das dicas que a gente dá aqui, elas devem ou vão ser usadas pra você vender mentira, pra você enganar, pra você, né? Olha só, exatamente quando você tá falando isso, a Monique comenta assim lá no nosso Instagram. Lili, hoje trabalho em sala de controle de processos. Minha comunicação mudou muito depois que comecei a te acompanhar e depois que fiz o curso de oratória. Eu falo com rádio de comunicação o tempo todo. Então ela pegou essa dica, aplicou e olha aí, fazendo diferença agora no trabalho. Tá vendo? E aí o que mais legal que eu vejo que as pessoas têm feito, que comentam com a gente aqui, que me encontram na rua. Sabe o que é o mais legal? É que as pessoas não estão querendo descobrir, virar, ah, quero agora virar, apresentadora de TV. Estão pegando técnicas, uma ou duas, que é o mais legal. E aplicando no dia a dia, devagar, como a Monique, como o Rogério. Pô, vou pegar essa daqui e vou colocar hoje. Pô, agora virou uma rotina na minha vida. Vou pegar essa daqui e vou colocar outra. A gente conversou na aula passada que muitas pessoas param, entram na ansiedade, ansiedade ou na depressão acerca de um assunto. Porque elas querem que tudo esteja pronto de uma hora pra outra. Meu amigo, sabe quando... Você já nasceu assim, Lili? Ah, já, nossa, era ótima. Precisa ver que beleza. Como falava, né? Eu sempre fui muito... Comunicativa. Comunicativa. Isso já é uma modalidade, um comportamento meu. Mas quando eu era mais nova, ou teve uma época que eu me retraí muito, eu tinha muita vergonha de falar em público. Muita mesmo. Quando eu comecei em televisão, eu suava mais que tampa de chaleira pra aparecer na frente das câmeras. Fazendo ao vivo. Tinha dia que parecia que eu ia desmaiar. E eu fui criando técnicas, buscando no meu comportamento, buscando habilidades e apoio das pessoas. E sendo uma pessoa extremamente humilde pra entender que a primeira vez é sempre a primeira vez. E pra ter a segunda, você precisa fazer a primeira. Pra gente ter alguma coisa, a gente precisa começar. E pra começar, a gente só precisa de uma coisa. Começar. Eu quero me tornar um profissional que tem uma influência, uma boa voz, uma boa comunicação. Ok. Há ferramentas que contribuem pra isso. Mas entenda e seja compassivo, amoroso e gentil com você. A autocrítica desacerbada faz com que muitas vezes sejamos infelizes no que estamos fazendo. Esse olhar que não é pra se ver, é só pra se julgar e se culpar. Pra quê? Começa aos poucos, faz igual a Monique, coloca ali no tum, coloca pá, nananã. E ali vai juntando, vira uma bola. Quando você vê, você já tá falando pra 500 pessoas da sua empresa com uma desenvoltura fantástica. E as pessoas olhando pra você assim, como a Ana. Falei, você já nasceu assim, menina. Falei, imagina, são as minhas habilidades de aprendizado. Usei meu pensamento crítico, usei meu pensamento criativo. Fui buscar novas habilidades, comecei a trabalhar minha comunicação e agora eu tô aqui. Ó, e você me mandando notícia que você arrasou. Então melhora as vendas. Vamos lá. E aí, como melhorar a sua comunicação? Acho que eu já dei algumas dicas, vou passar bem rapidamente. Como é que tá nosso tempo aí, galera? Tá de boaça? E a galera aí tá de boa também? O pessoal aí também tá tudo bem? Tá todo mundo bem? A gente passa um pouquinho do tempo, mas eu acho que com o conteúdo que agrega muito, não tem problema. Tá, rapidinho? Vou passar rapidinho pra terminar, tá? Então ó, ouça bastante e não interrompa. Gente, a maior arte do planeta que eu ensino nos nossos cursos aqui, nos dois, não é falar. É ouvir. Tá? Essa não tem curso de escutatória. Ah, vou sugerir pra voe. Então a gente faz um... Não fez oratória? Vou fazer um escutatório agora. Quem topa aí faz um joinha aí nas redes sociais. Escutatória. A galera não tá sabendo ouvir, velho. As pessoas ouvem pra responder. Elas não ouvem pra entender. A pessoa tá falando, você já tá assim, ó. Com a linguinha que eu rio, com a resposta que eu dou, primeira, segunda, terceira, montei. Gente, vamos ouvir primeiro, sabe? Quando você ouve, a mensagem é transmitida também de forma mais clara, porque você já entendeu a intenção. Olha que bacana. Você já entendeu como que tá o verbal e o não verbal daquela pessoa. Se ela tá tensa, receptiva ou não. Como que as palavras saíram? Saíram mais duras ou menos duras? Como que eu vou negociar essa conversa aqui? Eu vou na mesma? Ou eu baixo um pouquinho o tom? Eu coloco as palavras mais suaves? Pra que esse conflito não vá pra frente? Ouça. Ouvir é bom pra tudo, tá gente? Inclusive pra gente aprender. Então, tenha escutativa. O que que é escutativa? Presta atenção. Ouvir. Interpretar. Ser esperto e inteligente. Usar o pensamento crítico e criativo pra traduzir e entender o outro quando ele está dizendo. Eu tenho um chefe de 70 anos que estudou nas escolas daquela década, daquelas décadas, que traz uma realidade totalmente diferente da minha. Eu tenho 22... O que é mentira. No caso, aqui é uma pessoa fictícia, gente. Eu tenho 22, tô na faculdade, minha cabeça tá pirando. Eu sei todos os projetos, sei mexer em tudo quanto é lugar. Quando eu vou conversar com meu chefe, minha chefe olha... Eu falo... Vou nem ouvir o que ele tem pra me dizer. Dinossauro. Né? Dinossauro. Não vou prestar atenção. E aí você não consegue traduzir pra realidade dele o que ele tá dizendo. E depois trazer pra sua e fazer essa troca. Onde a gente tem os ruídos e os conflitos. Viu, Ícaro? Tá aqui, ó. Não saber ouvir. Identificar os ruídos. Muitas vezes uma comunicação não é eficaz porque existem interferências ao longo da execução. Tá? E esses ruídos, gente, não é o ruído de barulho, não. Tem gente que fala assim, nossa, eu trabalho com muito barulho, eu não consigo ouvir. Não. O ruído não tá no barulho. O ruído tá na comunicação errada de não ter o ambiente correto pra se fazer essa comunicação. Esse é o ruído. O ruído não é a máquina pitando. O ruído é o chefe gritando do outro lado, pra você entender aqui. Gente, grito é uma coisa que não existe. A não ser que estejamos num carnaval ou num show top e a gente fica... Muito... Esse é o grito que funciona. Ou então com um amigo nosso na rua, Eveline! Olha pra mim, Ana! Esse é o grito que funciona. Em nenhum outro ambiente, o grito, ele é positivo. Primeiro, quando você grita, o outro não te ouve. Porque o barulho é tão grande que ele presta atenção só no barulho e não no que sai da boca. Prestem atenção nisso. Em segundo lugar, maltrata suas cordas vocais, você fica com a voz horrível. E mais do que isso, eu ensino que tudo que eu comunico produz uma química. E essa vai ser uma química extremamente negativa. Tá? Então o ruído, o ruído, presta atenção, não está no barulho. O ruído não está no jeito que você fala, se é baixinho ou alto. Apenas. Está no... Não observar o ambiente que você tem que conversar. O ruído está em não saber se posicionar no ambiente. O ruído está em julgar o que o outro está dizendo sem que ele termine de falar. Aí é o ruído. Pensar antes de falar. Ô gente, pelo amor de Deus, hoje nós estamos na era da informação, do conhecimento e do autoconhecimento. Ou seja, antes que eu chegue aqui pra dar essa aula pra vocês, eu tenho que pensar antes de falar, pra saber quem é que está do outro lado pra me ouvir, estudar e entender. Num discurso, faça a mesma coisa. Não tenha um discurso pronto. Treine sua mente, sabe? Treine. Não subestime o poder do preparo. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Vai falar com teu chefe. Tá ali pra pedir um aumento. Meu filho escreve. Treina. Fala na frente do espelho. Use o não verbal. Treina. Não tenha preguiça de acertar. Porque assim você acerta. O preguiçoso, a preguiça dele é de acertar. Por isso que ele erra. Porque se ele não quisesse acertar, ele não tinha preguiça. Sim. Desculpa se eu tô sendo dura com relação a essas palavras. Olho no olho. O olho fala mais do que a boca. Olho no olho com as pessoas. O olho ele consegue dizer se a pessoa tá entendendo ou não tá entendendo. E é fácil de dar o feedback. Se ela tá assustada ou não. Converse com seu chefe com segurança e confiança. Se olhando no olho. É esse olhar no olho que vai dizer assim. Caramba. A Ana entende do assunto. E abriu meus olhos pra algumas coisas. Seja gentil no seu olhar. Passa segurança. Conversar assim que é muito engraçado, né? Então. Queria falar um negócio pra você. É... Gente, me dá até desespero quando alguém faz isso. Você não fica desesperada em casa? Você fica... Né? Faça contato visual. E cuidado com o seu tom de voz. Tá? Falamos do greto. Cuidado com o seu tom de voz. Nem alto, nem baixo. Tá? Tenha um tom de fala adequado. Saiba o ambiente que você está. Com quem você deve conversar. Onde você deve conversar. Observe isso. Se você está nervoso. Eu tenho uma dica ótima que eu dou no meu curso. Faça respiração, meu querido. Oxigênio, cérebro, três vezes. Se eu falar com ele, eu mato ele. Vai fazendo um mantra. Entendeu? Já na terceira, você fala assim. Agora eu falo em paz. Né? Cuidado. O tom muito baixo, quando você vai conversar com alguém. Algumas pessoas acreditam que passa timidez. Eu acredito que passa desconfiança. Então, sabe, Ana? Querida, é... Isso passa... O que vocês sentem? Não sente assim? Hum, será que eu devo confiar na Lili? Ou o tom assim? Então, né, Ana? Passa o quê? Arrogância. Comece a observar como as pessoas se comunicam com você. E o que você sente? O outro é teu espelho. Se do jeito que ele falar com você, você não gostar. Observe como você fala com o outro. Tá ficando claro, meu povo? Tô indo, hein? Tô indo, que já passei, né? Gente, passei. Foi, é muito. Bom, regras de ouro pra negociar. Entenda seu produto, tá? Presta atenção no seu produto. Entenda seu produto. Vai de cima e embaixo. Vê vantagens, características. Estude o seu cliente. Nós já falamos sobre isso. Vai lá estudar o seu cliente. Quem é o que ele quer, o que ele gosta. Controle seu emocional. Faça a respiração. Dá uma volta no quarteirão. Faça a sua inteligência emocional. Comece a desenvolver. Busque livros, cursos. Alguma coisa que traga pra você equilíbrio. Pra que você tenha calma e confiança na hora de negociar. E seja sempre sincero. Foi o que eu disse. Em nada, em nenhum momento, em nenhum curso. Em nada que você procurar aqui na Voito. Ou do meu trabalho pessoal. Você vai encontrar alguma coisa que te indique a ser menos sincero. Menos verdadeiro. Então, sinceridade é tudo. Tá? Pra gente terminar. Então, eu quero fazer aquele convite mega especial. Que tal? Gostou de aprender tudo isso? Quer falar mais sobre isso? Quer conversar comigo mais sobre esses assuntos? Tudo que a gente conversou aqui. Todas essas técnicas de comunicação eficiente. E também de negociação. Eu trago nesses dois cursos pra vocês. Curso de oratória e técnica de apresentação. E no curso de técnicas de venda e excelência no atendimento. Mar-ra-vilhoso. Não é porque... Não, não foi porque eu fiz, não. O conteúdo tá muito legal. Os meninos que fizeram estão corroborando aqui com a gente. Tá? Você também pode entrar aí, né, Ana? No Pocketbook. Como chegar ao sim. Uma dica de livro bem legal. Bem legal. Que você pode adquirir já na plataforma da Voito. Sim. Né? Você vai lá, se cadastra. Fala no nosso blog. Tem Pocketbooks, uma sessão. Um monte de resumos gratuitos pra você. Livros sobre estratégia, comunicação, gestão. Enfim. Um monte de coisa legal. O Rafa, que tá aqui nas mentorias que vai tá na quarta-feira. Mandou assim pra Lili. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né, Lili? Exatamente. É o mesmo aqui, né, Lili? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mas, gente, hein? E tem a Monique que fez um comentário muito legal. Que ela participou bastante hoje. Ela falou assim. Eu pretendo fazer um workshop na empresa que trabalha sobre soft skills. Estou trabalhando isso. Vou precisar da sua ajuda, hein, Lili? Olha só a gente motivando e inspirando outras pessoas, Lili. Presta atenção. A gente vai ficar falando sobre esse assunto. Ainda tem mais dois ou três episódios, se eu não me engano. Não me engano pra gente confessar sobre isso. Pega as mais dois. Pega a informação aí. Anota. Monta seu negócio. Vai pra frente do espelho. Usa as técnicas que eu te dei. E arrase nessa apresentação. Faça um videozinho pra gente. Manda pra cá pra eu ver. Esse é o maior orgulho, Monique. Saber que você tá na frente lá dos seus colegas de trabalho. Levando o conhecimento que você adquiriu conosco. E crescendo cada vez mais aí no seu ambiente de trabalho. É isso aí. Obrigadão, né? Gente, obrigada a todos. Obrigada por entender que passamos um pouco do nosso horário hoje. O assunto é um assunto que eu amo muito. Tá um pouquinho extenso. Mas eu acredito que foi de coração. E quando a gente faz o que gosta, a gente nunca mais trabalha, né? Então eu não tô trabalhando aqui. Eu tô fazendo o que eu gosto. Obrigada. Um beijo. Até segunda-feira. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana. Obrigada. Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.